Porém, daquele dia e hora ninguém sabe Nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente meu pai E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos Assim será também a vinda do filho do homem E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra E que toda a imaginação do seu coração era só má continuamente Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra E pesou-lhe em seu coração Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei Desde o homem até o animal Até o réptil e até a ave dos céus Porque me arrependo de os haver feito Tudo começou com o primeiro homicídio Quando o primeiro sangue inocente foi derramado sobre a terra Provocando a zanga de Deus Caim e Abel Filhos de nossos primeiros pais De Adão e Eva Abel era simples, tranquilo Bom, de coração puro e meigo Humilde pastor de ovelhas Deus e meus pais Eu te agradeço por tudo Por todas as tuas maravilhas que me cercam Tudo é tão belo e tão bom Tão perfeitas as obras das tuas mãos Te agradeço por tudo que a minha volta fala de ti De tua existência, Senhor meu Deus A terra fértil e generosa As verdes pastagens Os mananciais tranquilos onde os homens e animais matam a sua sede O teto O agasalho O sol que nos aquece As chuvas que dão vida, flores e frutos à terra A lua e as estrelas Duas lâmpadas iluminando a noite Ó Deus santo e poderoso Eu te louvo e te bendigo pelo próprio ar que respiro Pelos pais que me deste Pelo irmão que tenho Por todas as tuas muitas bênçãos, Senhor Deus Louvado sejas eternamente Aceita, pois, agora, Senhor A minha oferta de gratidão Oh, minha oferta Agradou o teu coração, Senhor Atentasse para ela Obrigado Obrigado, Deus meu Abel ofertou ao Senhor O primogênito de suas ovelhas Enquanto seu simples e puro coração Em prece comovida Exaltava o nome de Deus E Deus atentou para Abel E sua oferta Caim Diferente de Abel Era genioso E o demônio da inveja Já havia também Entrado na sua mente Senhor Deus Assim como meu irmão Abel O faz Trago-te a minha oferta Tu sabes que Abel É pastor de ovelhas Mas eu sou lavrador A minha oferta, portanto É do fruto da terra Espero que tu aceites E vejas que estou assim Cumprindo com o meu dever Diante de ti Aqui atens Não atentas para minha oferta, Senhor Não manifestas neste momento O teu agrado diante dela Como manifestaste Diante da oferta De meu irmão Abel Continuas em silêncio Senhor Deus Compreendo Só te agradam As ofertas de meu irmão Ele continua sendo O teu predileto O predileto de todos Caim Por que te iraste? E por que descaí o teu semblante? Se bem fizeres Não haverá aceitação para ti E se não fizeres bem O pecado jaz a porta E para ti será o seu desejo E sobre ele dominarás A admoestação de Deus Em lugar de acalmar Caim E fazê-lo refletir Considerar sobre suas falhas E procurar andar retamente Mais rebelde e revoltado O deixou-lhe Mais aumentou a inveja E o ódio em seu coração Contra seu irmão Abel E então O primeiro homicídio Aconteceu sobre a face da terra Senhor Um dia Anuncia outro dia As tuas misericórdias Para conosco E meu coração Continua cheio de gratidão Por tuas muitas bênçãos Ó Deus de meus pais Deus único Deus vivo Louvado seja, Senhor Quem vem aí? És tu, meu irmão? Sim Sou eu Sabes Eu estava conversando com Deus Não duvido Não fazes outra coisa Dia e noite? E o Senhor Deus responde Quando eu converso com Ele Acredito Também aos olhos Dele És o predileto Que tens? A zanga na tua voz Em que eu te magoei, Caim? Se te ofendi em alguma coisa Eu peço-te perdão Tuas ofertas Deus não recusa Do céu Ele mostra seus sinais a ti Como aprovação Mas as minhas ofertas Não merecem a atenção de Deus Todos sabem que isto vem acontecendo Que Deus só atenta para as tuas ofertas E despreza as minhas Caim Por que estás me olhando assim? É... É ódio que eu vejo em teu olhar neste momento Caim, somos irmãos Temos de ser amigos e... Hã? Puxas da tua faca? Vais matar-me? Mas que mal te fiz, meu irmão Caim, Deus não te perdoará? Não! Não me mates! Hã? Ao ver Abel tombar morto E o seu sangue inocente Jorrando em borbotões sobre a terra Caim quis fugir Como todo criminoso o faz Do cenário do crime E da voz da consciência Que afinal É a voz de Deus No interior do coração do homem Eu preciso fugir Eu preciso me esconder Eu tenho de fugir Caim É o Senhor É o Senhor Caim Onde está Abel, teu irmão? Eu não sei Não sei Sou eu o guardador de meu irmão? Que fizeste Caim A voz do sangue de teu irmão Clama a mim desde a terra Não! Não! E agora maldito és tu Desde a terra Que abriu a sua boca Para receber da tua mão O sangue de teu irmão Não! Quando lavrares a terra Não te dará mais a sua força Fugitivo e vagabundo E tu serás na terra Caim Eu pequei, Senhor Eu pequei A maior a minha maldade Que a que possa ser perdoada, Senhor Eis que hoje me lanças Da face da terra E da tua face me esconderei E serei fugitivo E vagabundo na terra E será que todo aquele Que me achar Empatará, Senhor Portanto, qualquer que matara Caim Sete vezes será castigado Eis que te ponho um sinal Para que não te fira quem te achar E o sangue inocente de Abel Foi o primeiro a cair sobre a terra E foi esse o primeiro homicídio E desde então A maldade dos homens Foi se multiplicando Perante a face de Deus Foram os homens se corrompendo E perdendo o temor de Deus Naquela época Exatamente como no mundo de hoje Está acontecendo Então, aprova-se o meu pleno? Inteiramente Já é tempo de acabarmos com o velho Naturalmente Além de sovinas Já está caducando mesmo É, vive apegado a essas terras E obriga-nos a trabalhar nos campos Dia e noite como escravos Temos compradores para as terras? É claro que temos E assim que o velho descanse Poderemos apossar-nos delas E vendê-las por bom preço Isso mesmo E basta de escravidão Com o dinheiro que apurarmos Iremos viver uma vida regalada E faremos tudo bem feito De modo a não despertar suspeitos E para melhor impressionarmos Os vizinhos e os amigos Nos cobriremos de cinzas Para plantear a morte do nosso querido pai Sim, faremos isso Faremos isso esta noite mesmo Amanhã O velho amanhecerá morto Fala de uma vez, mulher Concordei em atender-te Para que não continuasses Dando escândalos À porta de minha casa Afinal, o que queres? Piedade, senhor Piedade Desconheço esta palavra Viúva e com três filhos pequeninos Para onde irei-se o senhor Manter a sua decisão De expulsar-nos lá de casa? Isso é lá contigo Eu não sou teu pai Nem teu irmão E estás me devendo Três meses já de aluguel Ou pagas o que me deves Até amanhã, o meio-dia Ou então mandarei meus homens Para que te tirem de lá Tenho piedade Desde que perdi meu marido A vida ficou ainda mais difícil Fomos sempre tão pobres Faço alguns serviços para os vizinhos Mas o que ganho Mal dá para vestir e alimentar meus filhinhos Eu não tenho nada com isso Já te disse Ou pagas o que me deves Até amanhã, o meio-dia Ou então rua Tu e os teus filhos Não tens medo do castigo de Deus O senhor não tem medo da ira divina Mas que Deus Que ira divina Eu não acredito em nada disso Vocês miseráveis Vêm sempre com essa conversa Pensando assim em impressionar-nos Tudo isso são histórias Para impressionar os tolos Os fracos E basta de conversas idiotas Eu tenho mais o que fazer Do que perder o meu tempo Ouvindo ladainhas Rua, rua E o meio-dia de amanhã Meus homens estarão lá Trata de arrumares o dinheiro Que me deves Do contrário Irás mesmo para a rua Com os teus filhos Deus existe Deus há de castigá-lo Deus há de castigar Tanta maldade Este será o nosso Deus De hoje em diante O Deus Sol Somente a ele adoraremos E ofereceremos ofertas E sacrifícios Quem adorar a outro Deus Será morto Quem adorar a outro Deus Pagará com a vida Salve, rei Sol Nosso Deus É verdade que te apanharam Rendendo o culto de adoração A um Deus invisível É verdade, sim Sabes o que te espera agora? Sei, amor. Serás queimado vivo diante do altar do nosso Deus-Sol, a menos que queiras renegar a esse teu Deus invisível. Prefiro mil vezes ser morto do que renegar ao meu Deus, o único e verdadeiro Deus, criador do céu e da terra e de tudo que neles existe. O Deus de vocês é um Deus de mentira, feito por mãos de homens. Não passa de um Deus morto e sem poder algum. Mas o meu Deus é o único e verdadeiro. Aborde! Levai-o para ser queimado vivo diante do altar do nosso Deus-Sol. Aborde todos os que se negarem a prestar culto de adoração ao Deus-Sol. Aborde! Assim foram-se multiplicando os pecados e as maldades dos homens sobre a face da terra. Por isso arrependeu-se Deus de haver feito o homem. A terra estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Mas houve um homem chamado Noé que achou graça diante de Deus. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Vinda-se mais um dia de trabalho, pai. É verdade. Cai a tarde. Eu estou louco para voltar para casa e comer os pães que a mãe já deve ter preparado para o nosso jantar. Deixemos o arado agora, pai. Nossa mãe está à nossa espera. E nossas esposas também. É, foi um dia muito abençoado. Como todos os dias que Deus nos tem dado, meus filhos. Sim, foi mesmo. Nosso trabalho hoje rendeu muito. Eu, pelo menos, completei a minha tarefa de semear todo aquele campo. E eu terminei de arar todo aquele trecho, felizmente. Amanhã vocês já poderão sair a semear nele. Deus tem abençoado ricamente a terra e os homens. É uma pena que nem todos saibam ser gratos ao Senhor. Se o Senhor não abençoar a terra, em vão sairão os homens arando ou semeando. É a benção de Deus que faz a terra ser fértil e generosa e as sementes que nela lançamos produzirem flores e frutos, meus filhos. Nós reconhecemos tudo isso, pai. Naturalmente que reconhecemos. Deus nos tem abençoado em tudo. No cultivo da terra e em família também. É isso mesmo. Porque somos uma família unida e feliz. Somos mesmo. Humildemente reconheço diante do Senhor as muitas bênçãos que Ele tem nos concedido. uma esposa dedicada e virtuosa, filhos obedientes e bons, noras encantadoras e meicas. Vivemos todos unidos. Adoramos o mesmo Deus. E a sua paz tem estado conosco também. São bênçãos preciosas. E todos os dias devemos dobrar os joelhos para agradecermos ao Senhor e oferecer-lhe nossas ofertas de gratidão, meus filhos. Pois voltemos à casa, pai. À noite logo vem e a mãe e nossas esposas estão à nossa espera para juntos fazermos a oração da noite. Até nisto Deus me abençoou, concedendo que até meus filhos o aceitassem em seus corações. Eu te agradeço, Senhor, porque enquanto outros moços vivem transviados, sem a mínima noção de responsabilidade, completamente distantes de Ti, meus filhos te reconhecem em todos os seus caminhos. Obrigado, meu Deus. A terra estava corrompida porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E isto desagradou a Deus. Mas Noé, sua mulher, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, e as mulheres de seus filhos, eram um povo temente a Deus. Um povo que reconhecia o poder e a misericórdia do Senhor. Então disse Deus a Noé. Noé, Senhor, és tu, Senhor, falando ao teu servo. Sim, Noé. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os disfarei com a terra. Faz-lhe para ti uma arca da madeira de Gopher. Uma arca, Senhor? Sim, Noé. E farás compartimentos na arca e abetumarás por dentro e por fora. E desta maneira farás. De trezentos côvados o comprimento da arca e de cinquenta côvados a sua largura. e de trinta côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado e far-lheás andares baixos, segundos e terceiros. Sim, meu Deus. Sim, eu te obedecerei em tudo, Senhor. Farei como estás me ordenando. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Sim, Senhor. Sim. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca Tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive de toda a carne dois de cada espécie macho e fêmea farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies do gado segundo as suas espécies de todo o réptil da terra segundo as suas espécies dois de cada espécie virão a Ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come ajunta-o contigo Certeá para alimento a Ti e a eles De todo animal limpo levarás contigo sete pares o macho e sua fêmea Mas dos animais imundos um par o macho e sua fêmea Também das aves dos céus sete pares macho e fêmea para se conservar a semente sobre a face da terra Porque daqui a sete dias farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz e da superfície da terra e da superfície da terra e da superfície da terra Sem a menor hesitação ou dúvida Noé confiando nas palavras do Senhor num exemplo maravilhoso de fé pôs-se a trabalhar na construção da arca auxiliado por seus filhos Primeiro foi a grande derrubada das árvores gigantes de cuja madeira seria feita a arma Cuidado Afastem-se Aí vai mais um dançalo Adê Essa foi a maior de todas E assim completamos o que estava faltando para o madeiramento meus irmãos Nada disso A derrubada ainda vai agora meus filhos As ordens do Senhor têm que ser cumpridas sem a menor discussão Ao trabalho Vamos E sem esmorecimentos Noé e seus filhos depois de todo o madeiramento necessário começaram a trabalhar na construção da grande arca Isso aqui vai ficar uma beleza Oh, se vai Dentro dela estaremos a salvo do grande dilúvio que o Senhor vai fazer cair sobre a terra Ah, mas vamos demorar para terminá-la ainda Aqui E vocês aí embaixo Por que em lugar de ficarem dando risadinhas e duvidando da palavra do Senhor não vêm nos dar uma mão e não se arrependem de seus pecados Com essa gente não adianta mais nada, pai É isso mesmo, pai Para eles a palavra do Senhor não se cumprirá São os pecadores obstinados e rebeldes que duvidam da palavra de Deus Pior para eles Porque o nosso Deus é um Deus de palavra e um Deus poderoso para cumprir com suas promessas Vamos ver se vocês continuarão rindo quando terminarmos esta grande arca e o Senhor derramar sobre toda a terra o dilúvio que trará a morte Nosso pai não está louco nem caduco Loucos estão vocês de duvidarem da palavra do Senhor e não se arrependerem de seus pecados enquanto há tempo O fim virá sobre a terra Será o castigo do Senhor sobre a maldade dos homens Quem não entrar na arca morrerá Não resta dúvida não foi só o velho Noé que enlouqueceu mas toda a família também É castigo do Senhor conversa de gente louca Em lugar de ficar aí perdendo a sua mocidade construindo essa arca por que que vocês rapazes não vêm conosco dançar cantar e beber Essa história de dilúvio é caduquice do velho vosso pai É caduquice mesmo Pois continuai rindo e duvidando que não será por muito tempo Não estou velho nem caduco Deus falou comigo Deus vai destruir a terra por causa da vossa maldade da dureza dos vossos corações O dilúvio virá e todo ser vivente morrerá O nosso Deus é um Deus de palavra É um Deus compassivo também Arrependei-vos de vossos pecados e maldades e Ele retirará as suas engas E quando é que vai vir esse tal de dilúvio hein, velho Noé Demora muito ainda Quando tivermos terminado esta arca Quando nos trancarmos em seu interior O Senhor abrirá as cataratas do céu E o dilúvio cairá sobre a terra destruindo-vos homens sem fé Homens de corações endurecidos Então haveréis de clamar por piedade e perdão E será tarde demais Porque com Deus não se brinca Ora, até que termines de construir esta arca Meus cabelos terão branqueados E meus dentes terão caído todos, velho Noé E até lá o que eu quero é divertir-me Porque a mocidade passa muito depressa Tu não achas? Pois continuai rindo Zumbando, zumbando Zumbando, entregues aos vossos prazeres Pecaminosos, geração perdida A palavra de Deus é santa E há de cumprir-se E o dia do castigo do Senhor Há de vir sobre vós Em hora e momento não esperados E não tereis mais salvação Por ter desombado dos avisos Das exortações Das ademoestações Morrereis todos nos vossos pecados E assim como no mundo de hoje A maior parte da humanidade Desviou-se das leis e mandamentos divinos Zumbando da palavra santa Os homens daquele tempo Continuaram entregues A todas as suas maldades e pecados Absolutamente certos De que o velho Noé E toda a sua família Haviam enlouquecido E que Deus não mandaria dilúvio algum Para destruir a terra Mas Deus cumpriu a sua santa palavra A construção da arca foi terminada Noé Reunindo seus filhos Sua mulher E as mulheres de seus filhos Entrou com eles na arca Dos animais limpos E dos animais que não eram limpos E das aves E de todo o réptil de sobre a terra Entraram de dois em dois Para Noé na arca Macho e fêmea Como Deus ordenaram E o povo que tinha vindo Por simples espírito de curiosidade E o zombarinho Assistiram ao embarque dos animais Na grande arca Olhem só para isso O velho Noé ficou louco mesmo Até animais de toda a espécie E aos pares Estão recolhendo na arca E vejam o tamanho e altura desta arca Impressionante, não acham? Uma loucura assim Nunca tínhamos visto sobre a terra É verdade É verdade E o velho Noé acredita mesmo Que ouviu a voz de Deus Avisando-o de que vai mandar um dilúvio Para destruir toda a terra E todos os maus Só de louco Só de louco Imagine se é possível Uma coisa dessas Dilúvio E só quem estiver dentro Dessa arca Não morrerá Será salvo do dilúvio Ah, mas isso é história De jantilouca mesmo Naturalmente Ô Noé Você está mesmo acreditando nisso? Esse dilúvio nunca virá Noé Você está aí caducando Está ouvindo? Vai apodrecer com sua família E com todos esses bichos Aí dentro dessa arca Esperando por esse dilúvio É isso mesmo Continuai rindo, incrédulos Continuai entregues As vossas maldades e pecados Perto está o dia Do vosso pranto E da vossa perdição Porque tivestes Tempo e oportunidade Para o arrependimento E não quisestes Vos converter Desde os vossos maus caminhos Ai de vós Quando a mão do Senhor Pesar sobre as vossas Vossas cabeças Ai de vós Ai de vós Homens rebeldes Ai de vós E enquanto aqueles homens De corações endurecidos E rebeldes A advertência do Senhor Continuavam entregues Aos seus pecados Maldades e zombarias Noé Noé Mas deixa de cumprir-se Mas o que está acontecendo Que mudança de tempo Tão inesperada esta Escureceu A ventania está crescendo Trovões estrumbas Caios riscam o céu Como nunca vimos antes Assim que a porta Da grande arca Foi fechada Por uma mão invisível Do lado de fora É que o tempo começou a mudar Noé Noé Que abra a porta Que nos deixe entrar Sim, sim Façamos isso Depressa 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 Noé Noé Nós agora acreditamos Noé Nós acreditamos Abra a porta da arca Noé Noé Deixa-nos entrar Estamos arrependidos Abra a porta da arca Noé O dilúvio vai cair Sobre nós agora Noé Noé Eu não quero morrer Eu não quero Noé 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 Deixa-nos entrar na arca Noé Mas muito tarde Chegou o arrependimento Aos corações Daqueles homens O tempo da graça Havia passado Para eles E a zanga Do Senhor Caindo sobre a terra Em forma de dilúvio Abafou completamente As suas vozes E seus clamores Para sempre Naquele mesmo dia Se romperam Todas as fontes Do grande abismo E as janelas Do céu se abriram E houve chuva Sobre a terra Quarenta dias E quarenta noites E prevaleceram E prevaleceram as águas E prevaleceram Grandemente Sobre toda a terra E a arca Andava sobre as águas E todos os altos montes Que haviam Debaixo do céu Foram cobertos Pois as águas E os altos montes 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 Tudo o que havia no seco Morreram O tempo para o arrependimento Havia passado O tempo para o perdão Também E toda a terra Foi coberta pelas águas Assim foi desfeita Toda a substância Que havia Sobre a face Da terra Desde o homem Até o animal Até o réptil E até a ave Do céu Ficaram somente Noé E os que com ele Estavam na arca E prevaleceram Ainda as águas Sobre a terra Cento e cinquenta dias E lembrou-se Deus de Noé E de todos os que estavam Com ele na arca E Deus fez passar Um vento Sobre a terra E aquietaram-se As águas Cerraram-se Também as fontes Do abismo E as janelas Do céu E a chuva Parou E as águas Tornaram-se De sobre a terra Continuamente E ao cabo De cento e cinquenta Dias As águas Minguaram E a arca Repousou No sétimo mês Ao dia dezessete Do mês Sobre os montes De Arará E foram as águas Minguando Até o décimo mês E no décimo mês Ao primeiro dia Do mês Apareceram Os cumes Dos montes E aconteceu Que ao cabo De quarenta dias Abriu Noé A janela Da arca As águas Tornaram-se E foram as águas E foram as águas Para ver se realmente As águas baixaram De todo Sobre a face Da terra Mas o corvo Voltou a arca Porque as águas Ainda não haviam Minguado Completamente De sobre a terra Noé soltou Uma pomba E foi a mesma coisa Passados mais sete dias Porém Tornou a soltá-la E quando ela Voltou A arca Vejam Meus filhos Vejam O que ela Trouxe Em seu bico Uma folha De oliveira Folha de oliveira Isto quer dizer Que agora sim Agora as águas Baixaram Completamente E em todo o caso Dentro de mais Sete dias Tornaremos a soltar A pomba Para ver O que acontece Noé assim fez Mas então A pomba Não voltou Mais a arca E assim Resolveu Vamos tirar A cobertura Da arca Mãos ao trabalho Meus filhos Pai Veja pai Sumiram as águas Completamente A terra Está seca Glória a Deus Noé Senhor Sai da arca Tu Tua mulher Teus filhos E as mulheres De teus filhos Todo animal Que está dentro Da arca Também E povoem Abundantemente A terra E frutifiquem E se multipliquem Sobre a terra E saiu da arca Noé Com toda a sua família E mais os animais Que a ela Haviam recolhido E edificou Noé Um altar Ao Senhor E ofereceu Holocaustos Sobre o altar E disse Deus Em seu coração Não tornarei mais A amaldiçoar A terra Por causa Do homem Porque a imaginação Do coração Do homem É má Desde a sua Meninice Nem tornarem mais A ferir Todo o vivente Como fiz Enquanto a terra Durar Sementeira E cega E frio E calor E verão E inverno E dia e noite Não cessarão E eu Convosco Estabeleço Meu conserto Que não será Mais destruída Toda a carne Pelas águas Do dilúvio E que não Haverá mais Dilúvio Para destruir A terra Deus cumpriu A sua palavra Porque a palavra De Deus É santa Não veio Mais dilúvio Sobre a terra Mas apesar De todas As bênçãos Apesar Até mesmo De Deus Haverem enviado Ao mundo Seu filho Unigênito Como a prova Maior Do seu amor Por nós Apesar De Jesus Ter vindo Com o seu Evangelho De amor Ensinar-nos A abandonar Nossas maldades Pecados E egoísmos O mundo Continuou Pecando E corrompendo-se Desviando-se Cada vez Mais e mais Das leis Divinas Dos mandamentos Do Senhor As profecias De Jesus Estão se cumprindo Estão se cumprindo O fim virá Não duvidem E hoje A arca Da nossa salvação É Cristo Os que não O aceitarem Certamente Perecerão Como pereceram Aqueles que zombaram Do velho Noé E que com ele Não quiseram Entrar na arca Portanto Se hoje Ouvir-vos A sua voz Não endureçais Os vossos Corações E ouvireis De guerras E de rumores De guerras Olhai Não vos assusteis Porque é mistério Que isso tudo Aconteça Mas ainda Não é o fim Por quanto Se levantará Nação Contra nação E reino Contra rei E haverá Fomes E pestes E terremotos Em vários lugares Mas todas Estas coisas São o princípio De dores Nesse tempo Muitos serão Escandalizados E trair-se-ão Uns aos outros E uns aos outros Se aborrecerão E surgirão Muitos falsos Profetas E enganarão A muitos E por se multiplicar A iniquidade O amor De muitos Esfriará Mas aquele Que perseverar Até o fim Será salvo E este evangelho Do reino Será pregado Em todo o mundo Em testemunho A todas as gentes E então Virá o fim Dizem-nos Senhor Quando acontecerão Essas coisas E que sinal Haverá Da tua vinda E do fim Do mundo Como foi Nos dias De Noé Assim Será também A vinda Do filho Do homem Por quanto Assim como Nos dias De Noé De Noé Comiam Há de vir O vosso Senhor Em verdade Vos digo Que não Passará Esta geração Sem que Todas estas Coisas Aconteçam O céu E a terra Passarão Mas as minhas Palavras Não hão De passar As palavras As palavras As palavras Não hão As palavras As palavras As palavras As palavras Não hão de passar As palavras Não hão de passar Tchau, tchau.